1.2 Começou a fazer a 1 a 2 1 a 2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.4 2.4 2.4 E aí E aí Um abraço. O que é que está acontecendo? na direita vinha sendo lá e ali o patrê que há lá Polo Ponte fecha na prata, fecha na mão direita e vem aqui o que você significa que tem no caso Eu quero o canal que você pode passar no final do vídeo Eu quero que as pessoas vão não precisar passar novamente